E aí galera, beleza? Firmes, todo mundo estudando, é isso aí. Bom, pra continuar esse lance da virada que a gente já viu na aula passada, é, entre mão e pé, né, você fazer a virada e usar o double bass pra fazer essa virada, a gente tirou a primeira e colocou o resto no double bass, colocou o double bass primeiro e colocou a última, então, que a gente já viu lá passada, tu, 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 ta, tu, 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 ou ta, tu, 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 que dá um efeito diferente, e a condução sem parar. Ah, esse é o ponto-chave dessas três aulas aí que a gente fez nesse mês. Então, mais um esquema, você vai fazer caixa, caixa, bum, 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 a gente já fez isso, então, duas na mão, duas no pé. Claro que essas duas na mão você pode aplicar no kit, como a gente vai ver aí daqui a pouco. Então, duas na mão, duas no pé. Mas como o lance é continuar a condução, em vez de você fazer duas na caixa, duas no pé, você vai fazer uma no chimbal e outra na caixa. Então, ta, tum, tum, ta, tum, tum. Aqui eu vou usar um stackzinho da Crest, é um splash e um shine em cima, então ele dá esse som meio trash, né, que fica mais legal porque você já está usando a virada com um lance de efeito, né, então você pode usar um prato que vai te dar esse diferencial na sua virada. Então, vamos ver mais devagar aí como vai ficar essa virada usando dois toques na mão e dois toques no pé usando esse prato. Vai lá. Bom, então, mais devagar, dá esse efeito. Vamos acelerar isso daí pra ver como fica. Vai lá. Vai lá. Então, é isso aí, galera. Curtiram essa virada? Eu acho bem legal porque você muda o seu jeito de tocar e não... A condução continua, né, tem sempre ali um prato tocando junto na virada e é mais uma virada pra você usar ela aí. Beleza? Então, valeu, galera. Até a semana que vem. Um abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti